O ponto aqui é que a coisa está mal explicada. Voltaremos a esse assunto mais tarde, então. Olha só! Oi! Puxa, você tá ótimo. Eu senti tanto sua falta. Puxa, você também tá muito bom. Tá vindo de onde? Tá vindo do enterro? É, eu tirei uma folga pra descansar. Eu consegui, JT. Eu estou no Los Angeles Times. É, e isso é muito bom. Puxa, por que você parou de escrever? Cachorro comeu seu lápis. Dá licença. Eu achei que estava ocupado vendo o mundo. Ah, o que é isso? Quando é que eu vou estar ocupado pra você? Los Angeles Times era do que a gente estava falando. Eu estou a caminho do sucesso. Olha, eu estou com muito trabalho agora. A gente se vê depois, tá? Qual é o problema, JT? Eu não tenho problema, Bob. Você sim. Você assiste a umas aulas na escola, passa um tempinho no exército e já acha que é grande coisa. É, talvez eu sonhe alto. O que há de errado? Bob, você é só um negro. Como todo mundo. O que há de errado? Olha, Bob... Desculpa. Se eu não tenho a casa mais linda da Summit Drive, então não sei o que eu tenho. Bom, sim, Saguão, ainda digo que a minha casa é uma...